E aí gente, tô passando aqui no começo do vídeo pra falar sobre a MinePlus que tá com promoção pra você comprar o seu Minecraft original Então se você quer comprar, link vai tá aí na descrição do vídeo Use o meu cupom de desconto pra colocar aqui, você ganha um cupom de desconto gostosinho Aqui é meu jovenzinho, primeiro link da descrição do vídeo Valeu gente, fica com um vídeo gostoso Uma pomba É genial, tá? É engraçado colocar uma pomba, é, eu gostei, eu gostei Adventure e olha, Survival, minigames, servidor e meu avatar E settings como se fosse o começo do Minecraft aí né Essa textura que encontraram pra Hytale é linda, é linda Essa textura, todo mundo tem que bater palma porque essa textura, esse gramado vai ficar lindo nos vídeos do YouTube E aí gente, tudo tranquilo? Beleza e tão bom? Hoje mais coisas sobre Hytale Hoje a gente vai se aprofundar em inventário, NPC e possivelmente os teleportes pelo mundo do servidor e do mundo survival Porque a gente ainda não sabe se vai ter modo survival dentro do jogo do Hytale Galera, pra quem não sabe, a Hytale é o novo jogo da Hypixel Studio, galera A dona simplesmente do Hypixel e é o servidor, o maior servidor de Minecraft do mundo Que existe, simplesmente é ele, sabe? E cara, hoje a gente vai desvendar muita coisa Mas antes galera, primeiro link na descrição do vídeo aí é meu Instagram, galera Pra vocês me seguirem lá e dar uma stalkeadinha Beleza, me seguir lá pra ver meu fim de ano e tudo mais, conversar comigo Ter mais um carinho assim pertinho de vocês, que eu gosto mais de falar com vocês Por lá do Twitter, pelos comentários do YouTube Eu sempre tô no Instagram Mas enfim, vamos lá pro vídeo agora galera Pra quem ainda não sabe Hytale.com Hytale, H-Y-T-A-L-E.com galera E vocês vão entrar no site do Hytale Aqui vocês podem se inscrever para o beta do jogo Então se você colocar teu e-mail aqui, você vai se inscrever pro beta do jogo, tá galera? Bom, aqui a gente tem muita coisa que passa despercebida aí Que as pessoas não querem muito ver, né? Como por exemplo, NPCs ou o bem-vindo ao Hypixel Studio, né? Que eles tão falando porque eles tão aqui, alguma coisinha assim Esse daqui também são várias coisas que eles mostram sobre o Hytale Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês, juntos aí, uns aqui, tá? Que provavelmente vocês não tinham visto, mas eu passei assim pelo vídeo nos outros Hytale Aliás, tá meio confuso o vídeo, eu tô meio confuso também galera Porque eu tô muito eufórico pra esse jogo Enfim, último vídeo Muito obrigado Galera, foi um apoio bastante gigante Então eu espero que esse vídeo tenha o apoio de vocês tão grande quanto naquele vídeo, ok? E vamos que vamos aqui desvendar um pouquinho mais agora sim Do inventário do Hytale, galera Como vocês podem ver aqui, isso daqui é sensacional Olha, isso daqui é lindo Isso daqui já é dentro do jogo Quando você começa a fazer o jogo Será? Não Não, pelo visto não é Aqui como vocês podem ver, essa aqui já é a personagem dele Tá vendo como já é a personagem dele? Bem provável E aqui ele está só no meu avatar Provavelmente apertou a ESC pra entrar nessa parada aí E ele... Adventure E olha, Survival Minigames Servidor E meu avatar Reset isso Como se fosse o... O começo do Minecraft aí, né? Seria tipo isso Mas ela foi modificando, olha Pra mostrar Doido Simplesmente doido Incrível isso aqui Isso daqui é o servidor Essa daqui é a parte do servidor Como vocês podem ver aqui é tudo enquadrado, né? Isso daqui é água Isso daqui são árvores E aqui é o servidor O que é muito legal Mostra muito sobre o servidor Sobre waypoints Amigos Players Points Of Interest Spawn World K Worldgate Worldgate, galera São as dungeons, né? E também os portais pra que vocês possam viajar pra outros lugares Provavelmente, né? Temple of Gaia Eu ainda não sei o que seria isso daqui World World Dungeons, né? Então provavelmente é o mundo onde você vai desbastar aí as dungeons Story Dungeons Que provavelmente deve seguir uma história Eu acho que dentro do servidor deles vai seguir uma história Não é possível que eles façam um negocinho assim Ah, só bobinho Só pra vocês jogarem minigame E jogar em um servidor E pegar mais Mais Gravitinhos Mais forte Mais espada Eu acho que vai ter uma história Dentro do servidor Espero que é dentro do modo Adventure Espero que os mapas sejam randômicos Como o Minecraft é Espero que tenha sistema de NPC já integrado dentro dos mapas Fazendo com que a gente vá em busca de quests Como NPCs no Minecraft Você falar com eles Eles falarem Ah, me traga aqui duas mudinhas de rosa E que eu te dou 50 esmeralda Uma espada E tanto de XP E... Cara, seria genial Seria genial fazendo Do RPG que o Minecraft tá virando De um MMORPG, cara Não sei se eu tô falando certo Ou mais É esse lado que eu quero que o Minecraft vá Aqui, como vocês podem ver É um sistema de welcomes Provavelmente Um negócio de craftar Né? Vai precisar de alguns itens E tudo mais Uma bigorna E um negocinho aqui que tá faltando Isso aqui provavelmente é ferro Isso aqui é ferro Bem provável Isso daqui são sistemas de De status Do teu... Da... 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 Da tuas espadas E do teu... Da tua armadura, né? Legal Legal Fire Sword Olha que legal Não é só o nome que tem Ou... Não é só o que leva o nome da espada Ela realmente tem um sistema de... De... De ter uma chance de irritar o oponente E ele tomar fogo Legal Legal Gostei Eu gosto muito disso daqui Isso daqui é um sistema lindo Aqui a gente pode ver mais um sistema Do inventário deles, né? Mas o que a gente quer ver aqui mais É os NPCs É o que vai contar as histórias dos jogos É o que... É o que nos leva pra frente Sem NPC normalmente Tu não consegue construir uma... Uma história Dentro de um jogo Claro que alguns jogos conseguem fazer isso Incríveis Aí no mundo Do mundo dos jogos, né? Aqui temos... Eu não vou traduzir aqui, galera Eu vou mais ver Ver As imagens, né? Galera Eu gosto de ver só as imagens Aqueles, né? Mas enfim Aqui temos um... Um primeiro O que seria o primeiro NPC Parece um cara que só mora assim Num lugar selvagem e tudo mais Isso daqui Isso daqui eu não sei se é NPC ou se é mob Mas acho que NPC pode ser chamado de mob, né? Então aqui temos os mobs Que são do mal Tem o Horror O Sentry Hunter O Wolfpatch O Shaman E o... Chif... 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 Chiften Chiften Eu não sei ler isso aqui Mas enfim Olha só eles em ação aqui Que louco Essa textura que encontraram Pra... No Hytale É linda É linda Essa textura Todo mundo tem que bater palma Porque essa textura Esse gramado Vai ficar lindo Nos vídeos Do YouTube Eu acho que eles até se preocuparam nisso De ter um... Um... É liso, sabe? A textura é lisa Ela não é serrilhada Sabe? É... É lindo isso aqui Olha, olha Tu não vê muito serrilhado Claro que nas pontinhas das coisinhas Tu vê serrilhado e tal Aqui nas pontinhas Mas ao todo Serrilhado atrapalha muito No bitrate do YouTube Olha só, cara Os mob Aqui... É... É sistema de pet Isso daqui Tá mais pra uma brincadeira Eu acho, né, galera? Aqui não vai ter galinheiro no jogo Pode ser até que tenha em fazendas, né? Mas é que mostrando Só que tem galinha Pra tu matar Provavelmente Aqui os mob Olha só que legal Mas aqui é uma coisa Engraçada A gente vai ter aquele sistema Normal de RPG, né? Que o cara pode ser um arqueiro E um warrior ao mesmo tempo, né? Quer dizer, ele pode escolher a classe que ele quiser Mas se ele quiser usar as duas coisas Ele pode Mas claro que ele sempre vai ser bom E só em uma coisa Mas é legal É legal que tem isso daí É legal que tu não seja preso A só uma coisa Se eu não me engano O Conker era assim, né? O jogo era assim Tipo, tu só tinha O arco E tu não podia mais Parar de usar o arco Mas enfim Olha só esse daqui, mano Tem até uma animação Que lindo Que lindo esse aqui Esse daqui é lindo Olha só Temos eles voando também Alguns mobs voando aqui em cima Provavelmente o dragão Esse daqui eu achei muito bonitinho Até fiquei muito louco No último vídeo, cara Que eu simplesmente Achei lindo 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 demais Esse daqui É animação Não é nem pelo gatinho Mas sim pela animação Que ele tem Uma pomba É genial, tá? É engraçado Colocar uma pomba É... Temos um tipo de cobra Só que eu não sei Talvez uma... Sei lá O que que é Temos um bichinho pequenininho Talvez um filhotinho Só Não deve ser um NPC Que vá fazer uma história Tão grande Dentro do jogo, né? Mas é muito legal Ver esse tipo de coisa aqui, né? Vamos ver Temos aqui o... Bem-vindo Olha só Aqui o servidor, galera Aqui o servidor Que legal Como eu falei O negócio de sistema de minigames Provavelmente Sky Wars Bad Wars E... E outros... Aqui o Bad Wars Aqui com certeza o Bad Wars, ó Aqui tem uma cama, hein? Aqui tem uma cama Com certeza a Bad Wars Vai ter no jogo Vai vendo Aqui o sistema de portal Normalzinho Tudo mais Daorinha, né, mano? Daorinha, cara É... É muito legal ver Muito legal ver Que importando assim Com os jogos Tem uns FAQ, né? Eu não vou... Eu não vou ler tudo isso aqui Mas são perguntas E respostas Que... Que eles fizeram, né? Então... É... É da hora Eu... Eu... Eu acho que eu já vi Tudo que tinha que ver Aqui Na verdade temos mais coisas, né? Temos aqui do lado Vou deixar pra um vídeo Mais posterior, galera Porque esse vídeo aqui Já tá ficando muito grande Só pra falar desse Hytale Galera, eu tô fazendo Minha caminha Quero ser o maior canal De Hytale Do... 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 Claro que eu vou continuar Com o Minecraft Mas o que vocês acham? Será que seria legal Criar um canal de Hytale? Ou continuar aqui Hytale e Minecraft? O que vocês acham? Hytale É estranho falar esse nome, né? Muita gente chama de Ritali Mas tudo bem Muito obrigado Por que eu sou até agora Não se esqueça Avalir o vídeo Deixe seu like Comentário E falou Tchau, tchau, gente Tchau, tchau